Snipe. Snipe. Ô Claudinho, meu filho, não chora não. O que aconteceu? Eu sou burro, Titi. Eu sou burro. Não, não. Você é doido, mas não é burro não. Não é isso que você sempre fala? Mas por que você acha que é burro? É porque eu já tenho 10 anos de idade, Titi, e eu ainda não aprendi a falar inglês. E lá nos Estados Unidos, todas as crianças já sabem falar inglês. Só eu que não sei. Até as pequenininhas sabem. Ô Claudinho, as crianças nos Estados Unidos falam inglês porque eles nasceram lá nos Estados Unidos. As crianças de lá não falam português igual a você, porque você nasceu aqui no Brasil. Ah, então é por isso que lá nos Estados Unidos H2O não é água, né? O quê? Lá nos Estados Unidos H2O não é água, não. Ô Claudinho, H2O é água em qualquer lugar do planeta. Você está viajando? Eu não estou viajando, não, Titi. Mas se você viajar lá para os Estados Unidos, você vai ver que H2O lá nos Estados Unidos é water. Ó, vamos fazer o seguinte. Semana passada eu te passei uma lista de palavras em inglês, pedi para você pesquisar. Você pesquisou? Uhum. Então, beleza. Eu vou falar as palavras e você fala a tradução delas em português, ok? Combinado? Combinado, Titi. Quente. Oposto de frio. Morning. É nem quente nem frio, é morning. Feio. Oposto de bonito. Ai. Interjeção de dor. Ai, que dor! Meu Deus do céu, fantasneiro. Não, meu Titi, não para não, está tudo aqui na ponta da língua. Vamos, bóia. Ai. Expressão de desejo. Tipo assim, ó. Ai, se eu pego aquela menina? Deite. Essa palavra aí minha mãezinha no coração usa direto. Ela usa sempre à noite. Ela chega para mim e fala assim, ó. Menino, vai para a cama, deite agora. Está na hora de dormir. Seio. Peito de mulher. Nossa, quanta imaginação. Ir. Isso aí quando a pessoa está indo embora nem ela fala assim, ó. Tem que ir. Dei, dei. Vambora, sapinho. Nossa, que catiga. Ô menino, volta aqui, Cláudio. Onde é que você vai? É, eu que não vou ficar aí cheirando essa catiga, seu porco. Gente, tem vergonha na casa, não, Titi.